Música Carro B10 agora aqui na João Colim porque eu estou no Seminovos Movida Quer trocar de carro? Quer levar para sua garagem um Seminovo de muita qualidade? Mas muita qualidade com IPVA na faixa? E ainda quer fazer parcelamento no cartão de crédito? Então vem pra cá, vem agora para o Seminovos Movida Porque hoje a loja está de portas abertas até as 14 horas com as melhores ofertas Bom dia Leandro! Bom dia Fábio, é isso mesmo, Seminovos Movida com preços abaixo da tabela FIP Carros impecáveis, baixa quilometragem Gente, não dá para perder e tem mais Aqui você leva o carro com IPVA e licenciamento seguro obrigatório 2019 pago Já tudo em dia Vem pra cá, vem porque aqui é muito bom, aqui é muito fácil Você vai gostar, vem para o Seminovos Movida Olha só esta super oferta, eu tenho para você Toyota Etios 1.31X 2018 A FIP é 40.112 aqui Nos Seminovos Movida só 38.990 É 5% de desconto Abaixo da tabela da FIP É para vir para cá agora Leandro É isso mesmo Fábio, você está comprando um Toyota Um carro excelente, um mercado excelente 5% abaixo da tabela FIP Nesse valor ainda você leva IPVA 2019, que nem eu já falei Tanque cheio e tem mais Você tem até 18 mil reais para parcelar em 12 vezes No seu cartão de crédito sem juros É para vir agora para o Seminovos Movida Olha só este HB20, é um Comfort Plus 1.0 2018 É completão, a FIP 39.100 Aqui no Seminovos Movida Só 37.890 390, Leandro É isso mesmo, são 1.671 reais 5% São 5% abaixo da tabela E não podemos deixar de dizer É 5% abaixo da tabela Num carro em excelente estado Impecável, baixa quilometragem E com IPVA 2019 pago Vale a pena, vale a pena Vale a pena vir para o Seminovos Movida Manda mensagem agora para o WhatsApp Que está na sua tela Agora, olha só Este Chevrolet Onix Joy É 1.0 em 2018 A FIP É 36.365 Aqui no Seminovos Movida Só 35.790 Leandro É isso aí, são 5% abaixo da tabela Carro periciado Carro com baixa quilometragem Sem retoque de pintura Carro fantástico Vale a pena você vir e conferir esse carro E tem mais Entra no nosso site São mais de 2 mil carros em estoque Para você olhar É Seminovos Movida Agora, olha só Este Renault Logan É um expressão 1.0 em 2018 A FIP É 40.451 Aqui no Seminovos Movida Só 37.590 Leandro É isso aí, Fábio É quase 10% abaixo da tabela Em carro completo, gente Com baixa quilometragem Pneus novos Quase 10% abaixo da tabela FIP Hoje no carro completo 2018 Você só vai achar Aqui na Seminovos Movida Que hoje está de portas abertas Até as 14 horas Manda mensagem agora Para o WhatsApp Que está na sua tela Não perde oportunidade Agora, olha só Este HB20 Sedan Este é 1.0 em 2018 A FIP É 45.215 Aqui no Seminovos Movida Só 43.900 Leandro Olha só, Fábio Comprar HB20 Abaixo da tabela FIP Com tanque cheio E IPVA 2019 Grátis É só aqui na Seminovos Movida Então Só não faz um bom negócio Quem não vem para cá Agora, para fechar as ofertas Do Seminovos Movida Nós preparamos para você Este Nissan Marte 1.0 em 2018 A FIP 36.271 Aqui no Seminovos Movida Só 34.590 É para tirar o carro daqui Levar para casa O carro vai com IPVA na faixa Quer parcelar no cartão de crédito Parcela também É tudo muito mais simples E fácil aqui, Leandro Exatamente É que nem eu falei Quem não vem para cá Não faz um bom negócio Vem para cá Compra carro abaixo da tabela FIP Tanque cheio IPVA 2019 Pago É aqui na Seminovos Movida Gente Olha esse carro que fantástico Vale a pena Vem para cá Seminovos Movida Afinal de contas As melhores ofertas Estão aqui Música 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 Música